Olá pessoal, chegamos ao final de 2018. Quanta coisa nós passamos nesse ano, não é verdade? Esse é um momento em que a gente, em geral, usa para fazer uma retrospectiva. Você já parou para pensar no seu 2018? Nós passamos por uma prisão de ex-presidente, greve dos caminhoneiros, Copa do Mundo, eleições. Estamos aqui, sobrevivemos a esse ano tão atribulado. O que aconteceu no varejo? Vocês já pararam para pensar nisso também? Também foram inúmeras fusões, aquisições, movimentos das empresas, algumas recuperações judiciais. Vamos pensar lá no começo do ano? O Boticário adquiriu a Vult, um tempo depois a operação do Walmart Brasil foi vendida. Agora, mais recentemente, o Pão de Açúcar comprou a James Delivery, uma startup para fazer a Last Mile na entrega. Muita movimentação. E a tecnologia? A gente teve, nesse ano, a Amazon e Apple chegando a um trilhão de dólares de valor de mercado. Uma coisa inédita. Um feito realmente muito, muito, muito surpreendente. Porque são marcas que efetivamente estão fazendo bem o seu trabalho. De comunicar com o consumidor, de entender o mercado, de entender tanto o consumidor como o fornecedor e trabalhar bem essa cadeia. De um outro lado, a gente tem a China movimentando fortemente o seu mercado de varejo com as suas startups, com os seus meios de pagamento. Muita movimentação também neste sentido. E, além disso, aqui no Brasil, nós vimos muitas startups ligadas ao varejo, as retail techs, que estão movimentando, trazendo uma sobrevida para negócios diferentes, para negócios que precisavam se reinventar. Não por nada, Hering, Magazine Luiza tiveram seus próprios pitch days, onde chamaram startups para entender o que soluções vindouras, o que essas soluções que estão revolucionando têm a oferecer para os varejos mais tradicionais. Portanto, um ano que efetivamente teve muito trabalho, muita atividade para ser feita, muito planejamento que precisa ser executado, tirado do papel. Aliás, esse talvez seja um dos grandes pilares do sucesso das nossas empresas. Efetivamente, planejar. Planejar o ano e executar. Você já parou para pensar se você tem feito um bom planejamento, um bom calendário de varejo? Isso foi uma das coisas que eu aprendi trabalhando com grandes varejistas. Eles fazem um belo calendário do varejo e não desgrudam dele o ano todo. Isso não vale só para o varejo, isso vale para o nosso negócio. O que nós vamos fazer? Essa é a grande diferença entre quem está tendo sucesso e não está. E, aliás, para terminar com boa notícia, essa foi uma das grandes boas notícias de 2018. Depois de três anos consecutivos com mais fechamentos de pontos de venda do que aberturas, a gente tem, em 2018, a inversão desse cenário. Depois de mais de 220 mil lojas que fecharam nesses últimos três anos até 2017, a gente termina 2018 com um saldo positivo. São mais PDVs abrindo do que PDVs fechando. Isso é boa notícia, isso é resgate do otimismo, isso é entender que realmente vale a pena trabalhar duro para a gente ter o sucesso que a gente merece. E, claro, para terminar o ano e terminar o ano bem, além de otimismo, de leveza, que foi algo que eu ouvi essa semana num vídeo da Luísa Helena Trajano, eu também acho que a gente tem que ter esperança. Nunca, nunca perder esperança. E talvez esse seja o grande aprendizado que a gente tira ao final de cada ano e quando a gente começa a pensar no próximo ano. Então eu deixo vocês com um vídeo que me emocionou bastante, que fala sobre a esperança. E em como investir em tecnologia e em ciência faz sentido, sim, porque a gente tem ela a favor da humanidade. A todos vocês, meus votos de um feliz 2019 e contem conosco para fazer do seu 2019 um 2019 inesquecível. Até mais! I did it! 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 I did it!